Meu Deus do céu, rapaz, mas como tem rã de vista, rapaz, eu tô ratificando um vocáus, é, meu Deus, é, meu parceiro João, no tempo não derreia e duvidei, se vivia muito bem, se vê reclamação, eu ia ao armazém do seu Manoel, o contostão, trazia, rapaz, no tempo do Lula, o tanque do carro andava cheio, no tempo do Lula, é, ô Jesus, meu, tanta coisa pra se preocupar, tanta gente, Padre Lula tá rico, meu irmão, o Lula, eu voltei duas vezes no Lula, sou, eu fui metalúrgico, trabalhei na Esmaltec, menino, é, mas você vê que, quem quiser votar no Lula mesmo, meu irmão, não perda sua amizade com o Lulinha não, meu irmão, o Lulinha não tá nem aí pra mim, pra você, então, meu irmão, vamos orar pela nação brasileira, vamos orar pelas nossas lideranças, agora tem cabra que mandaram agora uma mensagem pra mim, menino, é, meu Deus do céu, ai, o outro gritou ali, é, caminhoneiro, mas o tanque só andava cheio, ai, eu comia, ai, sim, ai, que tenta você ficar obeso, meu Deus do céu, Brasil, reais, moça tua cara, Brasil, eu tiro o chapéu para a minha pátria amada, sou Brasil, brasileiro, trava da beleza.